Vamos então começar, gente? Esse joguinho aqui que é inspirado na maleta do Resident Evil 4. Ah, eu adoro, gente, essas coisas. Tá, vamos ver. Eu vou ver pela primeira vez aqui com vocês também, tá? Então vamos dar o start. Será que vai ser satisfatória essa live? Aí. Tá, e aí, rotate. É o alt. Ah. E aí? Place. Finish level. Tá. Deu certo, gente. Agora eu consegui fazer, pronunciar. É que eu sou burrica. Tá, vamos lá, hein? Nível 2 agora, vamos lá. Tá. Select. Aí vamos girar aqui. Tá. Place. Aí. Não, place. Agora vamos colocar o ovo. Aqui. Tô jogando no teclado, gente. É no teclado que joga, tá? Isso é bom, né? Então ele é bem tranquilo de jogar. E ele roda tranquilo, né, gente? Tipo, não tem muito o que... Então vamos lá, terminei. Terminei mais um. Enter. Ok. Nível 3. Vamos lá, vamos lá. Aqui a gente tem duas munições agora, né? Acho que a gente vai ter que tirar essas munições aqui primeiro. Vou tirar elas daqui. Que legal. Agora vai, vai, vai. Vai ficando mais... Tetris de Resident Evil. É, tipo isso. É tipo... Tipo isso mesmo. Eu sou meio burrica, tá, gente? Vocês têm um pouquinho de paciência com a minha pessoa aqui, tá? Tá, eu acho que assim vai. Porque eu tô planejando primeiro as muniças aqui. Munições, disse o Charlie. É, então. Não, não, não. Aqui. Gira. Eu acho que não vai dar certo, vai. Vai. Não? Obrigada, King. Obrigada pelos 10 bits. Tamo junto. Gente, mas eu sou meio burrica mesmo. O Thiago tá rindo que eu falei que eu sou burrica. Não é. Ah, vai dar certo, hein? Nossa senhora. Eu sou a profissional da maleta, entendeu? O Junior falou que só quero ver quando começar a ficar mais difícil. Eu também. Quero só ver. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar primeiro. Né? Eu acho que é melhor, né? Pra gente poder ver onde encaixa os itens. Por exemplo, ó. Um dos ovos. Ele pode ficar aqui, ó. Né? Agora a Granadations. Eu vou tirar ela. Diário de uma mãe gamer falou. Cê estou com tetrês. É. Tetrês. Ai, que burrica. Ai, que burrinha. Tá. Beleza. Acho que dá pra pôr mais um ovo ali. Porque, assim, ó. Tô considerando que dá pra pôr as duas. Oh, esse aqui já tá um pouco mais complicadinho, né? Calma. Ô, mano. É muito legal isso aqui, hein? Ô, é da hora, hein? Cabe? Cabe. Ô, é da hora, hein? Obrigada, Start. Muito obrigada pelo resub de três meses. Tamo junto. Olha aí, gente. Ó, ó. Agora esse aqui. Rafa Carvalho falou que eu sou designer de maletas profissional. Por enquanto, tá tranquilo, né? Eu achei que esse ia ser mais difícil. Tá vendo? Eu não confio no meu... Nas minhas capacidades. Beleza. Vamos lá. Eu vou tirar... De novo. Eu vou tirar... Os itens, tá? Aqui a gente tem esse rifle. Eu já vou colocar esse rifle aqui, porque... Eu acho que provavelmente ele vai vir aqui. Apesar que ele pode ir ali embaixo também, mas tudo bem. Tô no fine por enquanto, né? A Charlie falou, tá no fine. Então, é o que importa, né, gente? Gente, isso aqui é muito terapêutico. Quer dizer... Não sei, né? Se daqui a pouco eu vou começar a xingar o jogo também, né? Porque... Como eu disse, eu sou meio burrica. Tá. Aí, aqui. Deixa eu pensar aqui, rapidão. Deixa eu fazer um teste, porque eu acho que essa aqui é a mais problemática. Na verdade, não é essa a mais problemática. Peraí. Essa aqui é a mais problemática de todas, né? Não cabe? 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 Só que agora... Cabe a pistola? Cabe, cabe, né? Cabe, cabe aqui, ó. Agora tem que ver se cabem os itens, né? Ó, onde sobrou um quadradinho... Eu acho que vai dar ruim aqui, peraí. Na verdade, eu vou pôr aqui, rapidão. Eu acho que não vai ter espaço pra tudo, não. Tá vendo, gente? Vocês estavam dando muita confiança aqui. Eu já tô... Tô... Ixi, não vai, não. Calma aí. Peraí. Calma aí. Calma que... Calma que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai? Não sei. Eu acho que vai. Começou, disse o Luke. Calma. Calma. Vai dar certo, gente. Eu acho. Confia. Confia. Hashtag confia. Ou não, também. Calma. Deixa eu tirar esse ovo daqui e depois eu ponho ele. Deixa eu tirar esse ovo daqui e depois eu ponho ele. Deixa eu tirar esse ovo daqui e depois eu ponho ele. Deixa eu tirar esse ovo daqui e depois eu ponho ele. Peraí. Não, eu acho que... Vai ficar... Vai... Não pode ficar sobrando. Ah, sim, talvez, ó. Porque ali cabe uma munição. Vamos ver. Vamos ver se vai funcionar assim, como eu tô imaginando. Ah, essa porra, essa pistola. O problema é a porra da pistola. Esqueci da pistola também. Peraí, eu acho que a pistola cabe aqui, ó. Ó, o Tô falou que este jogo custa R$4,49 na Steam, gente. Então, deu uma força aí, né, para os criadores. Né, quem tiver um dinheirinho sobrando... Ai, não consigo. Calma aí. Ah, pronto. Começou, gente. Já... Eu já tô com raiva. Vamos fazer o seguinte. Calma. Eu vou tirar tudo. Eu vou colocar a pistola ali. Por quê? Porque a pistola... Ah, pronto. Também não consigo colocar agora. De volta é no inventário. Tá, agora... Espera aí. Roda aqui. Tá. Tá. E aí, aqui a gente gira também. Estamos pistola, já. Já, eu já tô aqui me sentindo extremamente mequetrefe, já. Calma. Quando a Hara falou, o puzzle começa na hora de organizar a maleta. Sim, sim. Ah, mas é legal, é da hora. Por enquanto, tá da hora. Por enquanto. Deixa eu já coisar essa bodega aqui, gente. Mas vai ficar sobrando. Não vai dar. Ai, gente. Eu tô me achando muito burra. Calma. Calma. Nossa, esse level 5 tá nervoso, hein. Calma aí. Vai dar certo. Calma. Deixa eu dar uma girada nisso aqui. Eu acho que eu vou ter que pôr essa daqui primeiro. As duas maiores. Primeiro. Tô apertando os botão errando. Não deixa essa maleta mexer com a tua cabeça, disse o Lucas. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os grandes primeiro. Porque depois a gente conta os quadradinhos também que vão sobrar. Tá. Acho que agora eu consigo colocar talvez essa aqui, né. Não, vai ficar faltando. Vai ficar sobrando. Gente, eu falo que eu sou muito mequetrefe. Ninguém acredita. Mentira, acreditam sim, né. Ah, peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar esse tiovo daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, aqui a gente tem um par. Ah, mano, aquela pistola ali. Toda a hora esquerda, TMP. TMP, eu gosto muito de você no Resident Evil 4. Mas aqui eu não gosto. Queria dizer isso. Peraí que pra poder sobrar aqui... Ai, que caceta de agulha. Ai, eu acho que agora vai. Peraí. Tá, esse aqui deu. Ai, dá pra pôr o ovo ali. E a pistola aqui. Calma. Calma, eu tô... Calma, eu tô confiante agora, gente. Calma que eu tô confiante, hein. Ó, se eu chegar no nível 8... Vai ter uma... Já vou liberar uma aqui pra vocês, tá? Opa, tô confiante, hein. Agora vai, hein. Aê. Agora sim, hein. Ô, louco, hein. Nossa. E aí, Raito? Bem-vindo, GG. Deu certo. Conseguimos, gente. Então, caraca, eu quero ver o próximo nível. Vamos lá. Nossa senhora. Tá, vamos lá. Opa, eles estão sem munição. Será que dá pra combinar? Open item menu. Dá pra combinar. Olha, que da hora. Dá até pra você combinar a munição. Pô, aí sim, hein. Que legal. Um adzinho. Ai, amém, gente. Fiquem felizes por mim quando vocês pegarem o adzinho, tá? Lá, 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 lá. Peraí, deixa eu só girar assim. E a outra agora. Bom que não tem diálogo, né? Então não atrapalha o... O adzinho não atrapalha. Uuuuh! Level 7. Level 7. Ixi, eu acho que esse aqui vai ser nervosinho também. Peraí. Deixa eu tirar tudo. Pelo menos esses daqui. Porque eu quero pôr o rifle primeiro. O Sérgio falou que ele tá com a maior sede e preguiça de buscar água. Passa a de dar Coca-Cola. Porque é um sinal pra você beber água, na verdade, Sérgio. A sede se mata com água, não com Coca. Tá, gente? Bebão água. Água é vida. Tá, vamos ver agora essa... TNT aqui. Tá promissor. Tá promissor, hein? Tá promissor. Agora eu vou combinar as munição. Calma aí. E... E... Dá pra colocar mais? Dá. Essa aqui também, ó. Boa! Peraí, deixa eu fechar o item aqui. Ah, tá, tá. Ah, que bonitinho. Vamos pro F, então. Aí, aqui cabe essa aqui também. E essa aqui, na verdade, se eu quiser, acho que é só juntar elas duas, né? Aí. Olha! Olha, com as armas ainda carregadas, hein? Obrigada, Vitor. Muito obrigada pelos cinco meses de sub. Melhor organizadora de maleta em residente. Por enquanto tá indo, hein? Ó, eu vou terminar o nível oito, aí eu vou liberar uma aqui pra vocês, tá? Porque eu sou dessas. Porque eu sou a pessoa de palavra. Também dá pra colocar assim, ó. Só de colocar em cima, ó. Tururu. Tá vendo? Boa! Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente. Tá. Agora aqui a gente precisa ter mais espaço pra pistola. Não sei se dá pra girar ela. Ah, no sentido que eu quero. Não dá. Calma aí. Só que ela é lá embaixo, na real. Então... Vou ter que colocar ela aqui. Calma. Pera aí. Eu disse que eu achei que era fácil. Pera aí. Pera aí. Calma. calma que esse aqui eu achei que era mais fácil espera tá, 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 tá acho que eu entendi aqui, calma, vamos lá agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram tá, isso aqui ó, a gente coloca aqui calma aí, como é que eu sabia essa com maçãs. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, tem que ser assim mesmo. Calma aí. Obrigada, Caio. Obrigada pelos sete meses de me sub. Calma aí, gente. Vai dar certo. Ou não também. Talvez não dê. Calma. Calma, eu só conto vitória na hora que eu colocar o último. Vai dar, agora. Eu acho que vai dar. Agora deu, hein. Era brincadeira, pô? Calma aí. Calma. 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 Essa foi mais tensa, mas eu venci.